Músculos do palato. Observamos aqui o palato mole com a presença do músculo levantador do veu palatino. Aqui, músculo levantador do veu palatino. E este outro músculo, mais lateral e vertical, será o músculo tensor do veu palatino. Aqui, vemos que do palato mole, desce o músculo palato gloso, aqui, e na parte posterior, o músculo palato faríngeo. Entre o músculo palato gloso e palato faríngeo, a fossa tonsilar com a tonsila palatina.